olá pessoal a todos que acompanha nosso canal aquele grande abraço graças a deus hoje fazendo mais um vídeo tô aqui na área da recria novamente e repondo o sal que isso aqui é todo dia né então tem que tá periodicamente aqui todo dia repondo de preferência no mesmo horário aí hoje eu vim falar pessoal tá com dúvida ontem eu falei no meio do vídeo eu falei sobre o descarte né aqui a reposição das vacas de descarte eu falei ali em torno de 15 eu faço aqui de 15 a 20 por cento né e também ficou ficou o pessoal ficou com dúvida nisso e também a questão de trocar o touro cada dois três anos aí trocar o touro e o pessoal também tá perguntando por que mais que tem que fazer isso tal então vou tentar explicar aqui para vocês pessoal apesar de eu estar na área da recria aqui eu vou falar sobre cria então pessoal seguinte quando a gente trata de de sistema de cria se a gente tem um plantel lá vamos por de 10 vacas um para arredondar aí então todo ano você precisa trocar entre uma duas vacas todo ano seria os 15 20 por cento aí vão falar duas né porque que faz isso porque a gente com isso a gente consegue fazer o rodízio das vacas e não deixar elas ficarem velhas porque senão chega um momento que você vai ter as suas vacas com seu plantel todo já velho então fica complicado é claro que isso aí muda um pouco se você começar já diretamente com nuvilhas né mas vai chegar um determinado momento que você vai ter que começar a descartar aquelas que não tá sendo boas matrizes e tal ou alguma nuvilha que falhou você vai descartando então esse número vai te dar em torno de 15 a 20 por cento isso é importante para você não ficar com o plantel de vacas todo velho quando a gente vai vender uma vaca e ela tá velha aí você vai pegar ela com preço de vaca boiadeira vaca boiadeira já é um preço baixo entendeu é mais baixo do que se comprar uma nuvilha então você começa a perder dinheiro o ideal eu costumo pegar aquelas vaca minha que tá inteirando 10 anos e já vou trocando para que para elas não ter mais de 10 crise aqui então se uma vaca tem 10 anos ela no mínimo já tem oito cria né é sete oito crias teoricamente essa vaca se você tirar ela do plantel ela ainda consegue pegar tirar o bezerro do pé dela para você negociar e a hora que passar ali uns 90 dias consegue negociar bem que ainda é uma vaca que pegou gordura ainda pegou carne depois da desmama se você deixar ela ficar velha pessoal passar aí de 12 13 crias ou até mais tem vaca que cria muito mais que isso vai acontecer que a hora que você precisar descartar ela você vai perder dinheiro então é momento a intenção é fazer isso antes dela ficar velha então sempre fazer esse descarte pensando aí é para a gente ter um plantel com a idade média baixa né para não deixar ficar velho com questão do touro eu costumo falar que o touro ele precisa ser trocado a cada dois anos a três anos se você for ficar com as novilhas filhas que são as filhas desse touro se você for ficar com elas no pasto por exemplo está com um touro coloca hoje daqui nove dez meses começa a cair a bezerrada no chão filhas dele certo vamos falar aí um ano no próximo ano essas primeiras que caiu no chão já já recriou se ficar no mesmo pasto ele vai começar a emprenhar elas aí vai dar com sanguinidade não presta o bezerro não sai bom não é recomendado fazer isso como não é recomendado você como não é recomendado você ficar com um lote de bezerros de bezerras e deixar eles cruzar entre si se for filho do mesmo touro já vai dar com sanguinidade novamente é o irmão da danovilha cobrindo ela já não fica bom essa cruza não vai ficar boa então essa preocupação a gente tem que ter porém se você vender 100% das bezerras não deixar virar matriz ali naquele pasto show de bola pode continuar com touro aí durante seis sete anos o detalhe é se você for deixar as filhas dele no outro pasto certo talvez você tem uma outra área você consegue manejar né você pega elas e deixa recriar e deixa virar matriz em outro lugar aí já é show de bola também tá ok pessoal para o vídeo não ficar maior é isso que eu queria contar para vocês aí espero que vocês tenham gostado não esqueça de deixar um like aí para ajudar o nosso canal para divulgar nosso vídeo e até o próximo se Deus quiser valeu para o próximo se você quiser